Passa a favor, tem 3 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a todos os presentes. Lamentar também a ausência da Associação Nacional de Municípios, que uma vez mais, numa que é das principais reformas administrativas que acontecem no nosso país há várias décadas, a Associação Nacional de Municípios, uma vez mais, demonstra que se preocupa mais em defender o Estado junto dos municípios do que os municípios junto do Estado, o que é de lamentar. Só dar esta excelente iniciativa e dizer que não é de hoje a nossa preocupação. Nós temos alertado para diversas questões na área da descentralização de competências, nesta que podia ser uma reforma importante do sistema, tem sido inclusive representado pelo nosso deputado Gabriel Mitar Ribeiro na área da educação e que nós consideramos que para além da descentralização era uma oportunidade única de ter feito uma reforma séria na área do ensino e mesmo assim não conseguimos cumprir. E não conseguimos cumprir porque esta Lei 50 de 2018 que vem colocar os municípios como terefeiros do Estado assume uma descentralização de uma forma em que quer o Partido Socialista, quer o Partido Social Democrata, na altura, em 2018, decidiram fazer esta descentralização de competências e entregar às câmaras a necessidade e a sucessão das responsabilidades, esquecendo por completo que 90% das câmaras municipais em Portugal estão completamente falidas, o que cria uma falta de igualdade ou de equidade, se assim quisermos dizer, da forma como as nossas escolas e os nossos alunos serão tratados de norte a sul do país, porque será impensável olharmos para municípios com 30 ou 40 milhões de euros de orçamento anual e pedir que consigam satisfazer as mesmas necessidades que municípios como na área metropolitana de Lisboa, Cascais com 400 milhões de euros, Loures com 190 milhões de euros, ou Lisboa com 1.2 mil milhões de euros, pedir a municípios do interior que consigam entrar na mesma comparação e no mesmo esforço financeiro, o que fará com que estas câmaras que até hoje já estão completamente endividadas ainda tenham um problema maior. Porque as contas foram mal feitas, porque as contas não foram responsáveis da forma como foram apresentadas, porque inclusive o Governo o que fez foi fazer um cálculo médio dos investimentos dos últimos anos para descentralizar o pacote financeiro para as câmaras municipais. Ora, todos aqui sabemos que nos últimos anos não fizemos investimento, a média do investimento que será transferido é completamente surreal e não permitirá satisfazer as necessidades e a resolução dos problemas. Estamos muito preocupados com esta descentralização, com o atraso. Hoje, inclusive, já foram faladas aqui a questão dos Conselhos Municipais de Educação, que todos que somos autarcas, e eu também sou autarca, sabemos perfeitamente que não servem para nada. São uma fantuxada criada para esta Assembleia da República que não se responsabiliza e que não assume que falhou e que tem que rever urgentemente também esta situação, porque caso contrário, o que estamos a fazer é brincar às escolas nos municípios. Deixamos em cima dos Presidentes de Câmara, independentemente da cor política ou partidária, do pluralismo e diversidade da opinião que temos, deixamos em cima dos municípios a tarefa de ir mudar a torneira da água, a fechadura da porta e pouco mais. Portanto, para terminar, Sr. Presidente, tentando cumprir o tempo, dizer apenas que nos sentimos muito preocupados com a forma desajustada e inoportuna que fizemos perder uma oportunidade única que o chegue a favor da descentralização e do municipalismo, mas lamentamos que depois de 2018 até hoje tínhamos chegado a este aponte de incompetência total para parte do Governo. Obrigado. 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 Obrigado.